Fala galera, aqui é o Marcio falando, vem trazendo aí mais um expedidor pra vocês, dessa vez fazendo aquela transformação de foto em desenho, ou então em foto em caricatura digital, né, como é popularmente conhecido, né, esse trabalho muita gente conhece aí como caricatura digital, então eu pego nada mais nada menos é pegar o rosto da pessoa, colocar aí, vocês viram que tem uma modelo aí de desenho já pra mim ter referência de um corpo, né, e o rosto aí eu peguei nesses bancos de imagem pra que eu possa fazer aí a montagem do rosto da pessoa com o corpo já de desenho, né, com o desenhinho que tinha aí e criar a line art, só que essa line art aí do rosto dela não cumpri realmente a risca, cobrindo certinho o contorno dela como a gente faz com mesa de luz quando a gente vai fazer o desenho realista, né, vocês notaram aí que eu já coloquei, risquei ali, ressaltei um pouco a maçã do rosto, né, eu estilizei um pouquinho mais, deixando ela aí um pouco mais caricaturada, né, pra dar esse aspecto de caricatura digital, porque muita gente aí acha que caricatura, que aquele rosto perfeitinho que a gente faz é caricatura, não, lembrando, caricatura, a palavra caricare, por mais que tem muita gente aí falando que tem caricatura que não é cômica, que fica mais próximo, coisa do tipo, gente, caricatura, é só buscar aí, busca aí no dicionário, ou então busca aí no Google mesmo, a palavra caricatura vem da palavra caricare, que é da italiana, exagerar, então, é, a caricatura é exagerar, mas, como muita gente, né, fica chateado quando a gente faz assim, pega a característica da pessoa que mais ressalta na pessoa e você exagera, e pode ser, às vezes, exagero pra mais ou exagero pra menos, mas, quando você exagera, quem é caricaturado, geralmente, torce o nariz, não gosta, a não ser que ele seja muito zoeira, muito bacana, e você não exagere tanto, né, pra que não deixe a pessoa naquele aspecto ridículo, que te aceite, aceite a caricatura, então, muita gente gosta do desenho, na verdade, do estilo mais cartunesco, né, do desenho mais próximo do que tá o rosto da pessoa, então, acaba todo mundo generalizando que aquilo ali é uma caricatura, mas não é, tá, caricatura é desenho exagerado, isso que eu tô fazendo aí, eu tirei, eu saí um pouquinho do, 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 do contexto ali, do desenho padrão que todo mundo chama de caricatura, e tô jogando um pouquinho, tô puxando muito pouco pra caricatura, porque eu só ressaltei ali a, 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 a maçã do rosto dela, né, não mudei o formato, nesse caso aí, se eu fosse fazer caricatura, ia ter que mudar o formato do rosto, porque pegaria o, quer dizer, não mudar o formato não, exagerar o formato do rosto, pra que pudesse deixá-la um desenho cômico, desenho cômico, exagero, é caricatura, não desenho cômico, não é exagerado, tá bem próximo da foto da pessoa, é desenho, é desenho, desenho cartunizado, desenho digital, entendeu, é esse o estilo, pode, muita gente reclama, muita gente critica, é uma polêmica muito grande, mas é só questão de enxergar em quem, quem fez aula de caricatura, dá uma olhada aí, aí no link da descrição mesmo, eu tenho o curso aí, não é meu não, gente, tem dois cursos de caricatura aí no, no meu site, tá, tem o Vivendo de Caricatura, com o cartunista Chico Pereira, que já deu vários cursos aí, já fez vários e-books, e-books, e-books não, ele fez revista, que essa revista virou e-book, que tá por aí, espalhado, do Chico Pereira, explicando aí, como é que é viver de caricatura, ele, de tanto, ele dá o passo a passo aí, uma vídeo-aula muito interessante, ele te ensinando a criar caricaturas incríveis, ele fez caricatura de gente famosa, ele tem uma revista só de caricatura de famoso, fez Silvio Santos, fez os Trabalhões inteiros, e vários e vários outros que ele já caricaturou, e nesse, tanto no livro, quanto no curso, ele ensina passo a passo como é que faz isso, como é que você trabalha conceitos de luz e sombra, e o melhor de tudo, como você consegue vender as suas caricaturas. Tá na dúvida? Não acredita em mim que caricatura é uma coisa exagerada? Dá uma olhada aí no link da descrição, faz um curso do Chico Pereira, ou então, Carica na Prática, porque o Carica na Prática, ele já não é teórico, como o nome do curso já propriamente dito diz, ele já vai para a prática de caricatura, então, caricatura é exagero, você exagera, é caricatura, isso que eu estou fazendo não é bem uma caricatura, apesar de popularmente ser conhecido como caricatura, como tem outros artistas aí, que também trabalham com esse estilo de desenho. Diz que é caricatura, mas a galera que realmente é caricaturista, que realmente trabalha com caricatura, sabe que isso aí não é caricatura, é apenas um desenho digital. A polêmica está formada, mas eu não estou aqui para polemizar, estou aqui só para passar a informação, e vocês buscarem aí as informações corretas, para que não possa, né, porque às vezes acontece o que? Você vende o serviço de caricatura para uma pessoa e quer o desenho mais cartunizado, e quando você faz a caricatura e não quer, né, pagar pelo serviço, é uma polêmica muito grande, quando você não tem um bom jogo de cintura para mostrar para aquela pessoa que aquilo ali que você está fazendo é uma caricatura. Porque ela não quer uma caricatura, ela quer um desenho cartunizado, né, quer um desenho digital. Mas eu faço os dois tipos de serviço, então, quando eu faço a caricatura, faço o meu esboço com caricatura, e ela diz, não, não, não quero caricatura assim não, porque é para fumo. Como já aconteceu, é com uma celebridade, é uma coisa mais séria, eu não posso ser um desenho cômico, então eu mudo o meu estilo de desenhar. Quando você encontra aquele cara que está querendo apenas brincar com um amigo, fazer uma coisa cômica, que a gente consegue meter a caricatura, beleza? Então, galera, espero que tenha esclarecido tudo, deixe o seu like, compartilha para me dar uma força, um forte abraço a todos e valeu!